Calma, 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 calma Leandro, calma Leandro Agora é que ganha, agora é que ganha Vai Miguel, aparece Miguel, aparece Vem na frente, bolo Bolo Muito bem, muito bem Boa modelo Não interessa, não interessa, vamos fechar, vamos fechar aí Vamos fechar, muito bem, quem pode Ui Jesus Muito bem Miguel, ataca Miguel, sem medo Miguel Nuno, Nuno, Nuno Muito bem, Ramalho Vem da gola Vai Miguel Bolo Boa Miguel Coaço Quem que não me dá igual